Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, eu vou aqui genia! A proposta desse vídeo é usar esse perkzinha que eu disse no título, tá bom? E trazer umas chases bem legais pra você, eu trouxe 3 partidas e aí eu peguei vários momentos que tiveram chases E juntei tudo num vídeo, eu acho que ficou bem legal e vocês vão gostar muito, mano E eu vou aqui essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi trazer pra esse vídeo E o foco dela é o objeto de obsessão, que é aquele perkzinho ali do olhinho Basicamente, eu consigo ver o killer a todo tempo, porém ele consegue me ver também Certo? Então se eu estiver olhando pra direção dele, eu vou ver ele, se ele estiver pelo menos 64 metros perto de mim Tá ligado? Então, esse perk vai ser enervado, então eu decidi trazer um videozinho aqui pra vocês usando ele, tá bom? Eu já até trouxe um videozinho, uma vez que o nome do vídeo é a perk mais OP do jogo, tá ligado? Daí, eu acho esse perk muito forte, mano, e é muito bom saber o que o killer tá fazendo, quem é o que ele joga logo de cara Então é muito bom, fechou? Então eu vou usar ele nesse videozinho, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Eita Caraca, eu quase tomei um susto, velho Eu quase tomei um susto, tá, mano? Ó, é uma hunter, o objeto de obsessão é muito bom porque ela disse Ela tá batendo no... Ah, tá, ela tá quebrando... Tá quebrando porta Eu falei, caraca, mano, a mina tá doida, velho Ela já me viu, eu vou fingir que tô com medo Nossa, quase que eu tomei, velho Meu Deus, quase que eu tomei, mano Caralho, bom, já puxamos o matiz aqui, isso é bom pra gente, mas acho que ela vai vazar de mim mesmo Não, ela vai ficar em mim, ela vai ficar em mim, mano Vou pular, não, não vou gastar meu vault agora, velho Não vou pular ainda também, vou cortar aqui por fora Pra conseguir fazer o looping na moral, tá ligado? Ó, ela ligou o machado porque ela... Ela achou que eu fosse... Ela achou que eu fosse pular a janela Acho que ela ainda tá em mim Tá, ela vai ficar em mim ainda Dá aquele pulão, aquele fast vault de bobeira Agora eu vou ficar aqui pra poder ficar com o looping Tá, pra... A visão de agilidade dela vem Agora eu vou cortar por aqui, que eu acho que ela deu a volta Beleza Agora eu acho que ela vai sair de mim, velho Ela só... Não, ela tá me procurando ainda? Bom, se ela tiver agora eu vou sair daquela janela de algum dia A gente ganhou aquele looping A gente conseguiu ficar ali loopando ela sem gastar a pallet E ela tá indo pro lugar onde não tem ninguém, mano Eu vou tentar puxar a tease com ela Pros caras fazerem gerador lá, tranquilo, mano Vou ficar aqui parado, sei lá, fingir que tu vai ficar, sei lá, mano Não sei se ela vai vir em mim Não, acho que ela realmente não quer vir em mim, velho Então foi o seguinte, eu vou ficar fazendo gerador pra encher o saco dela, tá ligado? Que, tipo, ela não vai querer que eu faça gerador, tá ligado? Daí GG, ela vai querer vir em mim Eu acho que essa estratégia vai dar certo, mano Ó, olhar um pouquinho pra frente Ih, ela me fez cortar pra um lado que é horrível, mano Aqui a chance de eu morrer é muito alta Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar esse machado Porém eu vou ficar aqui no looping já, tá ligado? Aqui, nice, perfeito Não vou pular agora Ah, pulei, pulei, pulei Achei que ela não fosse tacar mesmo Pula a janela, ok, perfeito Vou ficar lupando ela aqui, mano Por enquanto, mesma estratégia Sei nem onde é que ela tá, pra ser sincero Tá, ela tá aqui Agora ela vai levantar o machado Eu não vou pular a janela Não, ela não levantou Talvez ela esteja sem machado, viu, mano Talvez, viu Ó, levantou agora Tá sem machado, é o carai, filho Tá sem machado, é o carai Agora ela vai dar a volta pra ali, ó Beleza Agora eu vou pular Nossa, ela não deu a volta Uou Pulei Dead Hard Ah, ela tá com exaustão Já era Ela tá com exaustão no machado Eu não acredito, velho Nossa, Dead Hard eu não ia cair, tá ligado? Que bosta Eu tentei enganar ela ali Pra ela me perder de vista, tá ligado? E eu pegar outro looping Só que... Ela... Ela me viu, velho Aí o Dead Hard Ela tava com o bagulho de exaustão Isso é muito forte, velho Tá, tem que me ligar nisso agora Mas foi uma excelente chase, mano Só que eu não fui nenhum gerador nessa brincadeira Não sei como Mas ok, né Essa bichinha tá voltando Quer saber, não Dead Hard Pulei Meu Deus do céu Dead Hard Gord, velho Corre pra carai, mano Mano, impressionante como não foi nenhum gerador nesse tempo, velho Você tá doido, mano Não sei como não foi Eu vou fazer gerador então, né Os caras... Eu fiquei uns 3 minutos, 4 minutos ali com ela E os caras não fizeram um gem, mano Mas ok, né Eu vou tentar fazer um aqui então Tranquilinho Só bora, velho O legal desse prank é que dá pra ver tudo, velho Olha isso Dá pra ver tudo que tá acontecendo, tá ligado? Eu vou acabar esse gerador e vou salvar a mina Tenho tempo suficiente pra isso Heal me, heal me, heal me Agora ela provavelmente vai vir aqui Só que eu vou ser curada a tema Até porque eu já tava na metade da cura, tá ligado? Aí GG, mano Ela vai vir aqui Esse looping aqui que a gente tá Não é tão bom, velho Eu tenho que tentar correr pra um looping melhor Tipo, a check é um pouco melhor Porém, contra a Hunter também Não é... Não é lá aquelas coisas não, viu? Vou ser sincero Ó, a gente consegue ver ela aqui o tempo inteiro Isso é perfect, man Ui! Nossa, deu tempo, velho Meu amigo Meu amigo Mas aqui eu vou tomar Eu tenho que conseguir desviar Ah, não, ok Ela deu a volta por trás ali A lenda Não sei pra onde... Ah, ok Ela deu a volta pra ali É, não foi uma boa play minha, velho Porque agora ela pode me dar o machado Não, velho Nossa senhora Pulei Nossa senhora Ok, mas ela tem machado ainda Não vai adiantar de muita coisa Ah, velho Não deu, mano É Camperada até a morte Como sempre, né, velho Mas tá bom Ok, bora lá Bora lá, velho Primeira vez jogando nesse mapa aqui É um trapper, ok, mano Ele já botou uma trapezinha ali já É bom a gente tá com esse perk, velho É bonzaça a gente tá com esse perk, tá ligado? Porque a gente vê sempre onde ele vai botar a trap e tal Isso é muito bom, velho Isso é bom pra caralho, velho Aqui é que a gente vai pegar essa palha de tranquila Não vamos não Saber que ele ia dar a volta Acho que ele não vai dar a volta não Acho que ele só vai reto por enquanto Agora eu vou sair dropando Diretão mesmo Eu não vou dar mole Porque aquele looping ali é muito fácil do cara counterar, tá ligado? Então eu vou ficar aqui tranquilo mesmo Beleza? Eu pedi que eu vou cortar por aqui Agora eu vou dar a volta aqui por trás Vou dar a volta aqui por trás Eu vou correr pra lá Eu acho que ele não vai esperar que eu vá fazer isso Quando ele me ver Eu já vou tá meio longe, exatamente Eu até dei uma travada aqui no bagulho, filho Ok, agora eu vou pegar essa two wall aqui, mano Eu sei que não tem trap aqui Então tamo suavaço, velho Só pegar essa janela aqui tranquilo Não vamos tomar um hit Agora eu vou pegar a janela de novo Beleza? Perfeito Agora eu vou cortar por aqui Ok, ele vai dar a volta pra ali, beleza? Eu não vou pular Não vou pular Agora eu vou pegar essa janela aqui, beleza? Sabia que ele ia dar a volta por ali Eu pedi que eu vou parar Vou voltar pra cá Ele vai continuar por ali Ele botou uma trap lá Agora é a hora que a gente sai daqui Eu não lembro já que ele botou essa trap Eu sei que foi pra cá que ele botou trap Ah, foi nesse palito aqui, tá? Beleza Tá, então pra cá eu sei que não vai ter trap A não ser que ele esteja com a don da trap abrir rapidão Agora eu vou sair pulando aqui Não vai pegar Beleza? Agora eu vou pular de novo Pulei de novo e agora eu vou vazar, mano Tô vazando, tô vazando Virei cano, velho Aqui, agora eu vou destruir essa trapzinha aqui Porque ninguém merece Vamos ver se a... Ah, não, ele não tá com a don, não De ficar machucado, não Porque ele poderia estar, né, velho? Tá, ele só botou aquela trap que eu sei Então aqui a gente tá tranquilo A gente pode loupar ele aqui tranquilamente A não ser que a trap real abra sozinha Pular aqui, beleza? Nice, ele tentou me bater Eu vou ficar olhando por aqui pra ver se ele vem Acho que ele vai vazar de mim agora, viu, mano? Acho que ele vai vazar, meu irmão Não sei, velho Acho que eu que vou vazar, na verdade Sou eu que tô vazando, velho Eu não vou ficar ali, não Você tá maluco, velho Tem que ficar de olho nele Vou ficar sempre de olho nele com o objeto Pra ver se ele não vai botar trap Onde que ele vai botar trap Porque Lupar o trap era uma bosta, mano Porque tu não sabe onde vai ter trap É muito agoniante É horrível jogar contra a trap Porém, com esse perk Acaba esses problemas É só eu ficar sempre de olho nele, tá ligado? Eu sei onde ele vai botar trap Eu sei onde ele vai ter Só que pra lá não tem nenhuma trap Que eu trouxe ele pra cá, tá ligado? Isso é muito bom, velho Toma Nossa, não deu tempo, velho Ah Foi muito quase, mano Que bosta Quase que deu tempo, velho Vai ser lindo Ele pegou um pouquinho pro lado Se fosse um pouquinho mais pro meu lado Tinha lá o tempo de salvar Mas tá bom, foi quase Vou lá salvar a novinha Ele recolocou a trap aqui Tá, vou ficar por aqui pra salvar ela Já foram dois genes Poderia ter ido mais, né? Que eu fiquei muito tempo com ele Mas ok Vou pegá-la agora Vou salvar ela aqui Acredito que ele vai voltar Eu não sei de onde que ele vai vir Pra ser sincera Ah, ele conseguiu me bater Droga, velho Ah não, mano Não era pra ele ter conseguido me bater, velho Ele tá vindo em mim? Não, acho que ele não vai vir em mim, não Acho que ele só tá indo lá ele olhar gerador agora mesmo Droga, eu não sei como é que ele conseguiu o hit, mano Ai, vou morrer Ele recolocou a trap? Recolocou Vou ter que usar o dead hard aqui E daí agora pular pra cá Beleza, perfeito Não tem mais o que ele fazer Beleza, agora mano Agora eu acho que eu vou lá fazer gerador mesmo Vou me relar aqui com a Nia Vou fazer um gerador Porque senão a gente vai acabar perdendo Tamo junto, amiguinho Ai Caralho, do nada, velho Nem esperava que ele ia me ver ali, mano Você tá doido Tá doido Ele botou trap pra cá? Eu tenho que ficar de olho nesse cara, mano Eu tenho que ficar de olho nele, irmão Eu não quero pisar em trap, não, cara Eu tô tranquilo no negócio de pisar em trap, viu Tô tranquilo Por que que eu não tô vendo ele no objeto? Por que que eu não tô vendo ele? Eu vou fazer esse gen aqui tranquilo, mano Acho que é porque ele tá perto Ele tá em chase Então ele não vai botar trap agora, tá ligado? Morrer Ele vai vir aqui, pô Ele viu meu rastro Nossa, ele não vai vir, velho Nossa, ele viesse aqui e acabou Aqui não tem nada Ele tomou um porradão nas fuças Meu Deus do céu Não vem aqui não, trepper Pera aí, trepper Não vem aqui não, mano Sai pra lá, velho Ele vai muito me ouvir, velho Ele olhou pra cá, mas ele desistiu, velho Meu amigo Eu vou tentar ajudar a Nia, sei lá De alguma forma Não vou nem tentar Pra ele não esperar muito Que eu tô querendo salvar em lanterna e tal Ele me viu? Ele me viu Ele me viu, com certeza Vou ficar por aqui, ó Vou ficar pra cá Tô quietinho aqui Não me viu Não me viu, não me verá A trap dele tá preta, mano Ele tá com a trap Bagulho de trap escura O bom dele tá com trap escura É porque, tipo Ele não vai ter muita trap Porque ele não deve tá usando Obviamente não tá usando as duas bolsinhas Que dá muita trap pra ele Então ele não tem tanta trap assim, tá ligado? Eu vou deixar essa trap aqui Porque essa trap aqui é a pior trap que eu já vi alguém botar, mano Então, suave, velho Eu não sei se vale a pena relar aqui não Porque esse lugar aqui é uma bosta Eu vou fazer o gerador aqui por enquanto Não sei se ele vai querer vir em mim, sei lá A Nia ficou ali pra morrer, velho Pelo visto Que isso, mano Ele virou em mim do nada Eu fico olhando pra ela achando que ele ia nela, velho Tem que ver se ele não botou trap aqui Não, não botou, não Ele vai ficar em mim agora Ele volta por trás dele, ok Agora eu vou tentar buscar a T-Wall lá na frente, velho Não posso nem ferrando ficar por aqui, mano Aquele lugar ali não tem nada pra mim Pulei Pulei nada Agora eu vou pular Mas eu posso aqui ter trap Ai, não tem, não Pulei de novo, beleza Agora eu vou cortar por aqui Eu acho que ele vai sair de mim, mano É, ele vai sair de mim Não tem porque ele ficar em mim, não Muita perda de tempo, velho Ele vai Ele iria acabar me pegando Porém, ia demorar um pouco Ele poderia tomar esses dois genes nesse meio tempo, tá ligado? Então não valeria a pena pra ele Morrer Agora eu morri, porque Ah, tá Ele tava ali no gen, tá Eu achei que ele tava vindo atrás de mim por ali Tá, eu vou voltar no gen aqui, mano Vou arriscar mesmo voltar no gen, velho Que eu acho que ele não vai voltar aqui tão cedo Ele vai querer Ele vai acabar achando alguém e tal Então vale a pena eu ficar aqui agora Pra tentar acabar essa pemba E tô de olho nele também Se ele vir pra cá eu saio antes, tá ligado? Porque esse perk é uma delícia Ok, vamos lá, velho Acabei o gerador super rápido, mano Resilience é muito bom Mesmo ele tendo com tanantofobia Não fez muita diferença Perdi só, sei lá Alguns segundinhos só Pra ele estar com tanantofobia Então é uma bosta Esse perk Agora eu só vou abrir a porta Ele derrubou aquela mina lá, mano Agora eu vou abrir a porta Deixar 99 Esse Jake vai me curar A gente vai tentar salvar aquela mina Só bora, velho Ok, bora lá, Jake Bora lá, Jake Bora salvar aquela minazinha, Jake Vamos lá Ele tá camperando justo, né? Não tem por que ele não camperar ali agora Vamos lá, velho A mina tá indo salvar Ela vai conseguir o save Só que... Ah não Ela não foi salvar direto Tá, é só juntar nós três, mano Na real Alguém tem que tentar abrir a porta Enquanto os outros salvam Acho que eu vou tentar abrir a porta Tá ligado? Ih, carai Ih, carai Ai, carai Ai, carai Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso, mano Meu Deus Não, velho Que bosta Não, mas calma Calma, tamo bem Por que eu não pensei que ele pudesse botar uma trap ali, mano? Vai, toma um hit por ele Não Nossa, dois no chão agora, cara Era tudo que ele queria Boa Boa Trap Boa Mano, eu sou uma lenda, velho Eu sou uma lenda Na moral, mano Por que Se eu fiz Meu Deus do céu Meu Deus Do céu Meu Deus Do Meu Deus Ah não, velho Não, Claudete Não, Claudete Não, Claudete Não, Claudete É Quatro Lendas, mano Ok, bora lá Bora lá, velho Faz esse genzinho aqui com amiguinha, meu irmão Só bora, velho Calma no mapinha da Spirit Calma no mapinha da Spirit, eu acho Então tá suave Só bora, velho Ok, acabamos o gen suave É um trapper, tá bom Que eu ouvi o bagulhinho Agora eu já tô vendo ele já com o nosso object Nosso object of obsession Dependendo se ele vir em mim Se ele vir em mim vai ser perfeito, maravilhoso, mano Se ele vir em mim eu vou amar Porque pra cá eu sei que não vai ter trap, tá ligado Então tá suavaço, velho Suavaço, meu irmão Pegou a trap Eu dei aquele beijinho pra ele achar que eu não ia pular Agora ele vai ficar em mim Ainda bem que não é a trap que abriu sozinha, mano Ele botou a trap aonde? Ele botou a trap ali, tá Tá suave, então Toma Beleza, é só eu não cortar por ali, mano É só eu manter aqui nesse loop, hein, velho Toma, agora eu vou tentar correr lá pro outro lado, mano Aqui tem uma paletezinha Ok, eu posso até ficar nessa palete, mano Essa palete não é tão ruim, velho Dá pra ficar rodando aqui com ele Dá pra dar duas voltinhas agora Ai Daí eu travei no bagulho, velho Eu sou uma lenda, mano Dei uma travadinha Dava pra ter feito, velho Será que ele vai ficar em mim? É, ele vai ficar em mim ainda Não é isso, velho Corre pra Gary aí, meu irmão Toma Ele agora vai pular Ele bem Ele nem dá muito mais de game, velho Ele só vai direto ao ponto mesmo Nossa Achei que ele foi dar a volta agora Só porque eu falei Não vou tacar Travou o jogo Agora eu uso o Dead Hard Pula essa pamba aqui Não busca, não busca, velho Talvez ele pule Não, ele só vai reto mesmo Ok Então agora eu vou pegar a pallet, mano Eu acho que não dá tempo não, hein Toma, amiguinh, obrigado Tamo junto Agora eu vou vazar, velho Vou pegar essa palletzinha aqui agora, mano É isso Ganhar tempo Já foram dois genes Ele tá muito tempo em mim já Não vale a pena o que ele tá fazendo Mas é a vida Esse looping aqui tá meio mudadinho Que estranho Dropar assim Que ele acha que eu não ia tacar Tá ligado? Já cega ele, beleza? Pra ganhar uns pontinhos mesmo Agora eu vou pegar essa pallet aqui Eu vou camperar ela Porque essa pallet é muito ruim E ele deu a volta Esse é o grande problema pra mim Ok Eu vou ter que pegar a chaga aqui agora E arrumar algum jeito de sair, velho É isso, mano Não Droga, velho Obrigado, miguinha Muito obrigado, mano Caraca, ele tá vindo aqui, velho? Não acredito Por que que ele tá vindo aqui? Ele me viu? Me viu Ui Caraca, ali Trava o bagulho Toma Que isso? O cara ficou desse lado, velho Olha aí, ó Caraca, mano O bambu duríssimo ali, velho Calma, tamo quase acabando o gene Ele vai voltar pra cá provavelmente, velho Não pode dar mole, mano Era só eu estar curado Ele não voltou? Não faz o menor sentido, velho Não faz o menor sentido Tá, agora ele vai voltar em mim Será que eu acabo? Ah, ele não voltou, não Ok, então tá suave Vou acabar o gerador Não é isso, velho Vambora Vambora A outra levantou Acho que na adrenalina Vou tentar abrir essa pembra Dessa porta aqui, velho E ele vai enganchar a mina Eu vou tentar Abrir Se ele vir em mim Eu tento dar o looping, velho E é isso, mano Ele tá vindo em mim? Tá, ele tá vindo muito em mim Tá, eu vou sair correndo Eu espero que ele não venha por aqui Dá pra ver, né Se ele vir ou não Tá, ele veio por lá Beleza Aqui tem uma trap Já não pode dar mole É, pra cá vai tá cheio de trap, mano Esse ficou complicado Pra cá vai tá cheio de trap E eu vou pisar numa das traps Mas com certeza eu vou pisar Numa das traps, velho Mas é óbvio que eu vou, né, mano Tá escrito nas estrelas Que eu vou pisar numa trap dele Thank you, miguin Será que ele vai vir em mim? Não, ele foi no cara Ok Ele vai vir em mim, provavelmente, agora Pulei Não, não pulei Oh my god Pulei, pulei Mas e se... Meu Deus do céu Que medo de ter trap do bagulho, mano Que medo de ter trap, velho Meu Deus do céu, mano Ok Cadê ele, mano? Ah, ele saiu de mim Ele vazou, ok Ok Aqui é GG, mano Ah não, ele pegou a mina ali, velho Bruh, mano Vou tentar abrir essa perna Dessa porta aqui, velho Tá aberta, velho Ok, ele enganchou a mina Não sei se eu vou agora nele Aqui tem uma trap Mas dá pra passar aqui por ela Eu vou usar isso contra ele Valeu, mano Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Foram três partilhas aí bem legais Só pra trazer umas cheias ilegais aí Usando esse perkzinho Que os killers geralmente Eles querem te perseguir Você usando esse perk Então foi o que eu quis trazer Pra esse video, fechou, mano? Fala ali nos comentários Se você quer que eu traga Mais esse formatinho Assim desse estilo de video Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço